Quer viajar? Riva, quero, não aguento mais. Ok, mas você tem que tomar cuidados triplicados com os protocolos. As empresas estão garantindo segurança, tanto em hotéis, pousadas, tanto quanto para viajar de ônibus ou de avião. Mas e você, o que você tem que fazer? Vamos ver juntos agora, porque é dúvida minha também. Confesso, porque se eu tiver uma folga, eu quero viajar, mas será que vai ser possível? Mostra. Segundo especialistas, evitar viagens é o melhor negócio, mas se for inevitável... Leve as máscaras, tem que levar as máscaras porque elas são reutilizáveis, mas tem que lavar entre os usos. Você tem que levar um conjunto de máscara. Leve o seu álcool em gel para higienizar as suas mãos frequentemente. Se sair, quando voltar, você tem que fazer uma quarentena em relação a essa pessoa. O meio de transporte pode esconder riscos. Enquanto o avião com distanciamento entre os passageiros é mais seguro, no ônibus não é bem assim. Mantenha a distância em relação à pessoa que está à sua frente e peça para a pessoa que está atrás de você manter a distância. Se não for possível, entre por último no ônibus. Sempre use máscara, não retire a máscara. Não coloque as mãos nos olhos, no nariz, na boca. Se puder usar um óculos ou um óculos de proteção, sempre ajuda um pouquinho. Casa de parente pode ser arriscado, hein? Ainda mais com a transmissão familiar em alta. Se ficar em hotel ou pousada, prefira aqueles que seguem um protocolo de segurança rigoroso. Neste, em Curitiba, para entrar e sair, tem um banho sanitizante. O café da manhã continua farto, mas com distanciamento e regras no buffet. Jarras foram aposentadas e toda a louça é protegida. Nós percebemos que, inicialmente, eles ficaram um pouco mais tímidos e tal, mas, graças a Deus, os nossos hóspedes foram se soltando, são habituês e ficaram muito à vontade. Mas o desperdício reduziu enormemente e eles são muito colaborativos. Aqui nos quartos, mais mudanças. As cortinas, por exemplo, foram substituídas por essas impermeáveis e a mesma situação acontece na cama e nos travesseiros. Hoje, tudo isso é protegido por um tecido impermeável que facilita a higienização. As cadeiras aqui dos quartos, antes eram estofadas e hoje são de madeira. As funcionárias são divididas por cores. A vental azul retira roupas de cama e o lixo. A vental branco cuida de cada detalhe da limpeza. E quando um quarto é desocupado, fica 24 horas vazio antes de receber outro hóspede. Nós não limpamos mais, nós desinfectamos. Tudo que era tecido, que foi possível, nós retiramos. Isso era até itens decorativos, mas nós optamos por retirar, utilizar sua blackout, mandamos confeccionar, investimos nisso para o protetor de colchão, as capas desse travesseiro, elas são impermeáveis, porque podem receber o produto de desinfecção. Apesar das nossas dicas, ficar em casa e até adiar as festas, pode ser seguro e um ato de amor. É o passo para trás, a gente retardar um pouquinho as nossas festas, porque a vacina está no horizonte. E não tem sentido correr esse risco nesse momento, quando o final do túnel está tão próximo. É, quando o final de tudo está tão próximo, mas lembrando que a própria vacina não vai ser um salvo conduto, vai demorar um tempo para a gente ter aquela imunização grande em rebanho, que tem que ser em 60% pelo menos da sociedade para se considerar uma imunização em rebanho. A vantagem é que a Anvisa está liberando 50% de eficácia, vai, vacina o povo aí. Mas que está difícil, tá, as pessoas querem viajar, mas tem que se segurar o máximo que der. E se for, tome todos esses cuidados aí. E se for viajar só com quem é da tua família, não vai fazer aquelas loucuras todas, né? Garanta a sua segurança e a dos outros. 8h22, agora...